Música No lar dessa família, a palavra do Senhor é a base de tudo. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência. Ainda que eu tivesse toda a fé, o ponto de transbordar montanhas. Se eu não tivesse o amor, nada seria. Por aqui, fica evidente que o amor, a cumplicidade e o companheirismo reinam. Tudo sob o olhar e a proteção amorosa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Aliás, essa união tem como centro e sustentáculo o nosso bom Deus, Pai de todas as coisas e a quem esta família acredita toda a generosidade pelas graças alcançadas. Dona Vera e seu neto se conheceram durante uma festa junina. Tiveram três filhos e de lá para cá já se passaram 27 anos de união matrimonial. É tanto respeito e admiração que todas as dificuldades se tornam pequenas e vão sendo superadas com oração e perseverança. Aqui, o amor é que comanda. Tudo é celebrado e o mais importante é agradecer ao Pai. Seja na graça do dom da vida, nas celebrações em família e nas datas importantes, como as bodas de prata do casal. Dona Vera conta que a caminhada na igreja foi e sempre será essencial para o fortalecimento dessa parceria. Ela revela como tudo começou e quem é a sua inspiração. É o exemplo de Maria, exemplo da Sagrada Família, que é José, Maria e Jesus. O verdadeiro sacramento do matrimônio, a gente acreditando e vivendo, a gente consegue sim viver esse matrimônio com intensidade, sendo verdadeiro. Seu neto é policial militar e foi o responsável pelo início dessa caminhada religiosa da família. Foi no seu local de trabalho que ele tomou conhecimento da abertura de inscrições para o encontro de casais com Cristo. Sem pensar duas vezes, decidiu participar e passados quase cinco anos, ele garante que sem uma vivência religiosa, não é possível ser fiel a Deus. É viver os valores, os valores que Deus, com a graça de Deus, deixou para todos nós. Os valores do amor, da escuta, do perdão, da oração, da cura. Então são valores que a gente tenta passar para os nossos filhos e com a certeza de que eles vão passar para os filhos dele. E assim por diante. É a palavra de Deus sendo continuada. A família Neves é seguidora e praticante dos ensinamentos de Deus. Começando pelos pais, que além dos serviços prestados na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em especial na comunidade Nossa Senhora do Amparo, como coordenadores de pastoral, eles ainda dizem sim ao pedido do nosso Papa, que é de levarem a palavra a todos os irmãos. O casal viaja em missão e não se cansa de reafirmar o compromisso. A importância disso tudo é a questão de levar, cumprir a palavra de Deus. Ele disse, levai a palavra a todos as criaturas. E é hoje que no geral que a gente tenta fazer, tenta praticar exatamente isso. Quando eu e a Vera nos deslocamos para ir para algum local, para ir para alguma cidade, levando essa palavra de Deus, é incrível. A gente vai com tanta satisfação e quando chega lá a gente pensa que vai levar e acaba trazendo. Juntos eles constituíram uma família de Deus. Foram três presentes do pai, Suene, Persi e Sayane, que não poderiam seguir outro caminho que não o exemplo dos pais. Quando a gente consegue reconhecer Deus dentro, em todos os aspectos da nossa vida, a gente começa a visualizar a vida de uma maneira diferente. E por isso eu uso até a palavra, se preencher totalmente. Eu acho que a gente consegue viver verdadeiramente o que é o amor. E quando a gente traz essa presença de Deus para dentro da nossa casa, eu acho que a nossa vida a gente vive em plena felicidade. Eu gosto muito de dizer que eu tenho um lado de servir da minha mãe. E nesse servir da minha mãe, eu acabei entrando mais na igreja com eles dois, servindo com eles dois. Ajudando, não ajuda aqui, ajuda lá, em eventos da igreja. Eu sempre estava apoiando eles dois. Eu costumo dizer que meus pais e Deus são meu alicerce. E eu acho assim, que hoje eu sou o que eles me ajudaram a ser. E o que eu acho bonito é que meus pais são exemplo de família. Hoje a igreja, ela consegue ver meus pais com isso. E isso faz com que eu queira ser assim, queira ser futuramente o que eles são. Família de Deus, exemplo de união e de caminhada religiosa. E como disse Dona Vera na leitura de Coríntios 13, aqui, acima de tudo, o amor. Música 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 Minha família, minha base Música Música